Oxê! Quanta que ele! Bora! Tô surpreendendo! Nossa! Vou passar um novo! Tchê! 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 Bora! 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 Até derrubar! Tchê! Tchê! Bora! Tchê! 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 Lótus, 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 setenta e dois Lótus, 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 setenta e dois É a máquina do tempo e na velocidade não tem igual E num grande torneio de caráter É a nacional de fórmula O nosso brasileiro foi convidado pra participar Na sua condição de campeão, de campeão mundial Na nossa praça de esportes, interlada na nossa capital São Paulo, terra da garoa Com calor surpreendente 38 graus, atenção Atenção Foi dada a largada principal O nosso Emerson na frente Atingindo a velocidade máxima Seu carro tem Na curva do laranja ele parou Na curva do S quem não sabia escrever O mal saiu da pista Na curva do cor do pelo Ele saiu Maravilhosamente bem Na curva do sargento Ele comandava os competidores Como general E a turma de fora espantada assistindo a corrida Se orgulhava Se orgulhava E bebrava com a vitória do nosso campeão Vem chegando A reta de chegada A reta final O nosso Emerson na frente Vem descontando E todo mundo gritava Com grande emoção Salve Emerson 73 Salve Emerson 73 É a máquina do tempo E na velocidade Não tem igual E num grande torneio de caráter Internacional de Fórmula 1 O nosso brasileiro Foi convidado pra participar Na sua condição De campeão De campeão mundial Na nossa praça de esportes Interlados na nossa capital São Paulo Terra da Garoa Com calor Com calor Supreendente De 38 graus Atenção Cadê o dinheiro Ei Atenção Cadê o dinheiro do bolão? Eu ganhei Cadê? Foi dada a largada Principal O nosso Emerson na frente Atingindo a velocidade Atingindo a velocidade Atenção Eu ganhei Eu ganhei Quando eu Eu ganhei Na curva do Consagendo Ele comandava Os professores Vamos generar E a turma de fora Espantada Assistindo a corrida Se orgulhava Que pedrava Que pedrava Vem chegando A reta A reta A reta Está aqui Saúde E a turma Mas olha o ventinho Aí Lotus, Lotus, Lotus 72 Lotus, Lotus, Lotus 72 É a máquina do tempo E na velocidade Não vem igual E num grande torneio De caráter Internacional De Fórmula 1 O nosso brasileiro Foi convidado Pra participar Na sua condição De campeão De campeão mundial Na nossa praça De esportes Interlados Na nossa capital São Paulo Terra da garoa Com calor Supreendente De 38 graus Atenção Atenção Foi dada A largada Principal O nosso Emerson na frente Atingindo a velocidade Máxima Seu carro tem Na curva do laranja Ele parou Pra tomar uma vitamina Na curva do S Quem não sabia escrever Se deu mal Saiu da pista Na curva do cotovelo Ele saiu-se Maravilhosamente bem Na curva do sargento Ele comandava os competidores Como general E a turma de fora espantada Assistindo a corrida Se orgulhava E pedrava Com a vitória Do nosso campeão Vem chegando A reta de chegada A reta final O nosso Emerson na frente Vem descontando E todo mundo gritava Com grande emoção Mas não é que é você Que não tá Com a vitória Salve Emerson 73 Tchau Salve Emerson 73 E você correu Com o mesmo Que é uma coisa assim Você vai te tomar As minhas Vem As minhas Vem As minhas Ô gente Ô gente Desmancharam a posta É É Oi Lopes 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 72 Lopes 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 É a máquina do tempo E na velocidade Não tem igual E num grande torneio De caráter Internacional De Fórmula 1 O nosso brasileiro Foi convidado Pra participar Na sua condição De campeão De campeão mundial Na nossa praça De esportes Interlagos Na nossa capital São Paulo Terra da garoa Com calor Supreendente De 38 graus Atenção Atenção Certigna D Ex Amor De Obrigado.